É, vou aproveitar aqui né, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar ao lado do Alex Alves aqui Um cara que sempre recebeu muito bem a equipe da Web Rádio Moca, eu sempre agradeço ele Aí ele fala, não, vocês é que são paizão, vocês não me criticam Não, não é assim não, quando tem que criticar, critica E quando tem que defender, defende também Alex, a gente acompanhou ontem pelo site do Juventus, por redes sociais do Juventus, enfim Alex Alves, mais uma temporada no Juventus, tá tudo certo? Primeiramente boa tarde né, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite do presidente né, de permanecer mais um ano Foi o que eu falei pra ele, eu tinha algumas propostas pra ir Mas aquela sensação sabe de que faltou algo, né, e eu não poderia sair dessa maneira né Bateu na trave né Alex? Bateu na trave né, e desde o começo, e nós falamos né, vocês sabem disso Que nós íamos fazer um time competitivo, um time pra brigar pra subir né E acho que a torcida viu que isso daí foi o que aconteceu, foi um time competitivo, um time que brigou Não teria deméstimo nenhum de falar que se o time tivesse ido mal, mas é uma pena o nosso time ter ficado de fora O que nós jogamos de bola nos dois jogos contra o 15, nós não merecíamos ter ficado de fora Mas o futebol ele é um detalhe muito grande né, é o gol Nós tivemos aí, se você for ver, inúmeras chances de fazer gol, muito mais gol do que o 15 Eu costumo dizer que o único número que vale efetivamente no futebol é o gol né É o gol, é o gol e se você ver chances criadas de gol nos dois jogos Vou te falar pra você que se fosse pra sair mesmo gols perdidos com coisa Vou te falar, ficava uns 5x2, 5x3, né, ou pra mais Só que eles foram competentes, eles trouxeram o centroavante lá a uma cena Que fez os dois gols contra nós E num jogo que nós estávamos mandando no jogo E a gente acabou perdendo o jogo, o futebol é isso aí Nós somos muito melhores do que eles naquele jogo, mas infelizmente o empate era deles Agora com o novo vínculo, tudo certinho Projeto, qual que é o projeto pra Copa Paulista? Você já começou a trabalhar pensando na Copa Paulista, já está com a carta branca O orçamento é esse aqui e pronto É, já passou o orçamento, né, nós já sabemos qual é, né Diminuir a folha, isso nós já sabemos, né Mas o mais legal é que 90% do time tem proposta pra sair E 85% quer ficar Eu não sei o que eu vou fazer, porque o orçamento é pouco Eu vou ter que ter uma lábia do caramba pra ficar com esses caras Mas é uma coisa boa, cara, é que O Juventus dá uma coisa que nenhum outro clube está dando É um ano de contrato Você já faz um contrato pro final da 2 do ano que vem É... Num clube maravilhoso de se jogar Aí o jogador sabe que, de repente, é um salário mais baixo agora Mas no segundo... Aliás, no primeiro semestre do ano seguinte Melhora porque a cota do Campeonato Paulista é melhor Então o jogador acaba aceitando justamente por ter um ano Sim, por ter um ano Porque ele não vai ganhar tão... Tão mais alto assim É... Numa série D ou numa série C Só que ele vai ter 3 meses de contrato ou 4 meses Pra muitos times é um mês só Porque são 6 jogos Se perder esses 6 jogos aí E não classificar já era Ele vai ter que esperar 4 meses em casa Pra depois tentar arrumar um clube no Paulista E a gente sabe que não é fácil Você 4 meses parado em casa As contas não esperam Não espera E a batata assa também Porque os outros times estão tudo Você 4 meses em casa Depois você vai contratar Tudo bem, você tem uma pré-temporada pela frente Mas... É... O jogador inteligente Ele raciocina Coloca na ponta do lápis E ele vê que É muito interessante ele ficar Né? Você tem alguma orientação pra usar bastante a base? É... Se alguém pediu pra mim usar a base? Na Copa Paulista Mas... Estou falando de presidente É não, se tem uma orientação A gente... Pelo orçamento isso é menor Tal Se não der pra contratar Usa a base Ah, mas eu já faço isso Sem eles falarem nada Sem eles falarem nada Eu acho que é o merecimento, né? É... O jogador que se destaca Você tem que dar oportunidade Né? O jogador que não se destaca Você tem que... Ele vai ter que esperar um pouco, né? Que nem tem alguns jogadores aqui Que já estão treinando com a gente Né? É... Os jogadores vão estar No elenco profissional Nós vamos falar de coisa de Dez a doze jogadores da base Né? E... Mas se ficar todo mundo do... Do elenco, né? Não, mas vai ficar também Mas aí a... A concorrência já fica difícil, né? Porque é um time que... Que trabalhou muito forte, né? No Campeonato Paulista Os jogadores que querem ficar... Tá louco pra que... Que isso aconteça Né? Pra... Pra buscar esse título da... Da... Da Copa Paulista Né? Porque aí eles estão totalmente... Cara... Eles estão doidos pra começar logo o treino Conversei já com alguns jogadores Né? Conversei com o Alê Né? A possibilidade grande do Alê Conversei com o Robson Também... Tudo aqui que eu tô te falando Já é noventa e noventa por cento do caminho Fechado É... Paulo Henrique eu falei hoje Tiaguinho Né? Então assim... A grande maioria desses daí A grande maioria desses jogadores Que eu já vim... Que eu te falei Nós já estamos... Já é... Praticamente já certo Pra ficar Diego Sacomã O Paulo Vitor tem uma proposta do São Bento Você recebeu isso? Não, ele já foi Ele já despediu da gente Agradeceu Despediu da gente Foi pro São Bento E... Tava tudo certo no 15, né? Era no 15 É... Era no 15 Era no 15 Que ele... A gente já achava que ele tava indo pro 15 Só que aí depois Ele foi pro São Bento É... Eu ainda até falei Ó, boa sorte lá no 15 Ele falou Não, professor Mudou agora o São Bento Eu falei Pô, que bom, cara Parabéns, né? Série B de Brasileiro E o Adilson foi pro Ituano, né? Já despediu da gente, né? O Cacildes Foi embora É... Então assim É... Algo mais... Mas o... Tamo tentando ficar com o Romarinho, né? É... O torcedor que não sabe, né? O Diego Sacomã É... Arregaçou o dedo naquele jogo lá É até bom você justificar Porque muita gente contestou a sua substituição Eu te ouvi na coletiva E eu entendi A sua substituição Porque você me esclareceu Então aproveita e esclarece de novo Por que Que você ia colocar o Medina E de repente Colocou o Lucas E aí o pessoal fala O Alex errou nisso Não, é... É engraçado assim, né? Todo torcedor tem direito de achar o que quer Até mesmo porque Se eu boto cinco atacantes Eles iam falar assim também Jogou o time, lançou o time pro ataque A gente sabe Porque eu sou torcedor Eu faço isso daí Quando é o meu time de coração Eu falo Pô, esse treinador tá de sacanagem Mas se você parar pra analisar O Diego Sacomã É... Eu vou até te mostrar a foto depois Fora daqui O dedo dele Ele... Ele chegou até fissura Né? Foi feio o que aconteceu no dedo dele O Romarinho É... Ele estourou O pubis O... O... O adutor Romarinho é coisa de dois meses Fora O Roger lateral esquerdo Ele fraturou o braço Vai operar Vai fazer cirurgia É... A grande maioria dos jogos Nosso O time foi muito bem Com três zagueiros E... Praticamente quase os jogos todos fora de casa Nós fomos invictos É... Lógico que perdemos um jogo fora de casa Mas... A grande maioria era com três zagueiros E o time não tomava susto Naquele jogo que eu já vi Que o Robson tava cansado De tanto correr O Sacomã com problema no dedo Né? O Thiaguinho também já tava cansado A minha visão de jogo naquela hora foi Eu já tinha quatro atacantes Eu já sou um treinador Que eu já jogo pra frente Muito pra frente Eu jogo com quatro, cinco atacantes Então assim O que eu fiz? A jogada parada A única jogada forte mesmo que eles tinham Era a bola na área Ela bola alçada na área Que é o forte deles Jogadores muito alto Eles iam explorar isso Na realidade Quando... Se eu troco O Romarinho Pra um atacante E o Sacomã não aguenta Nós ia perder um jogador O que que eu fiz? Como ele já tinha saído Fiz uma linha de três Né? Eu falei assim Poxa, hoje Nós não tomamos gol aqui Mas nem ferrando Além de não tomar O Lucas Pra muitos torcedores Que só vem dia de jogo aqui É... Jogo festivo Que é o jogo da festa Ele não vem durante o... O... A primeira rodada Não sabe o histórico do jogador Não sabe o histórico Ele não vem na primeira Nem na segunda Nem na terceira Nem na quarta Aí quando sai a picanha Ele quer vir pegar uma fatia Com gordura Né? Então assim É... O jogador Ele é... É um dos artilheiros do time Com quatro gols Defensivamente Ele é ferrado E ofensivamente Ele é muito bom A minha intenção Foi Eu seguro uma linha de três Libero meus dois laterais Nosso time vai ficar Muito mais ofensivo Sem perigo de gol Só que o futebol Ele prega umas peças Que... Que é impressionante Nós não tomamos Um gol por dentro Um gol por dentro Durante o campeonato inteiro Essa bola infiltrada por dentro Do jogador sair na cara Do meu goleiro Fazer o gol Infelizmente O gol que tirou nós Foi com a bola por dentro E com três zagueiros E qual que é o planejamento De apresentação da equipe Visando a Copa Paulista Que esse ano Começa mais cedo Ah... É uma tabela forte Nossa é forte É... Taubaté Nacional Portuguesa Corinthians B Que a gente sabe Que vem com... Com os meninos bons Cara... É... É bem forte E... É trabalhar Cara pra... Principalmente agora Na montagem do nosso elenco Pra não errar Mas nós já estamos visando A dois do ano que vem E quando se apresenta? Se apresenta dia seis É... O jogador que chega Ele já vem visando A série a dois É... É buscar essa copinha O Juventus tem que começar A ser protagonista Das competições Que entra Até mesmo porque É... Eu quero que a torcida Cobre o nosso time É... Que nem foi o último jogo E esperar mais Porque a gente vai dar mais Né... É... Porque a gente faz Uma partida boa Né... O torcedor quer aquela partida Né... E nós temos essa consciência De que a gente tem que Eu já falei pros jogadores Nós temos que fazer Mais do que aquilo Que a gente apresentou Né... Pra gente ter sucesso Pra gente ter Êxito na nossa campanha Pra poder chegar E fazer uma Pra fazer uma Copa Paulista Brigar por títulos mesmo E depois entrar numa dois E... Aquele gostinho que faltou Né meu Recuperar isso daí Legal Alex Obrigado pela sua atenção Mais uma vez Sempre simpático E boa sorte Neste segundo ciclo À frente dos Juventus Obrigado E aí a gente já tá atrás De jogadores também Quando a gente Tiver jogadores prontos A gente passa pra vocês Alex Alves Tá aí Alex Alves Então falando Com Marcelo Santos Ao vivo aqui na Web Rádio Moca Neste intervalo de jogo